Estamos no segundo dia aqui nos Emirados Árabes Unidos. Ontem foi o dia de conversar com o Fundo de Investimento de Abu Dhabi, que tem interesse em entrar no nosso país. Estivemos com os presidentes das companhias DOC de Vitória e da Santos Port Authority, duas empresas que serão desestatizadas no ano que vem. Tivemos conversas muito proveitosas. Agora pela manhã participamos do Brasil Invest Forum, onde a gente teve a oportunidade de apresentar a nossa carteira, que já contratou R$ 610 bilhões de investimento e contratará mais de R$ 1 trilhão até o final do ano que vem. Investimentos que farão a diferença nos próximos anos. E agora a gente está na Expo Dubai, onde a gente participa da celebração do Dia da Proclamação da República, que é o Dia do Brasil aqui na Expo, com o presidente Bolsonaro. E nós teremos a oportunidade de conversar com o Banco de Desenvolvimento do Mundo, que poderão nos ajudar na estruturação de projetos. Tenho certeza que com as conversas que nós estamos tendo, poderemos contar cada vez mais com a presença do capital árabe nos nossos projetos de infraestrutura.